E aí galera, tudo jóia? Sou o Márcio Steve, professor de Geografia, especialista em Desenvolvimento do Meio Ambiente Estarei no programa Concilia Preps, vinculado a Rádio Borborema, blog Sol Carajás Programa do meu amigo Leone das Mentes Juntamente com ele e com o professor Adé Hildo, de Biologia Faremos aí um debatezinho das 8 às 10 horas da manhã Com tema relacionado a meio ambiente, desenvolvimento, geopolítica, Brasil e mundo Então, espero que vocês estejam aí na escuta, curtindo o nosso blog Fazendo comentários, estabelecendo essa interação legal no próximo sábado Valeu? Tchau, tchau!